As fronteiras europeias erguem-se mais alto com a pandemia. Estes migrantes e requerentes de asilo entraram no velho continente através dos Balcãs. Querem chegar a França e fazem-se ao caminho através dos Alpes a partir da Itália. Se forem avistados perto da fronteira, são detidos por algumas horas e depois devolvidos à Itália. A montanha apresenta-se como o último obstáculo depois de um longo caminho. Do Afeganistão até o Irão, do Irão até a Turquia, da Turquia à Grécia, da Grécia até a Albânia, da Albânia até ao Montenegro, do Montenegro à Bósnia, da Bósnia à Croácia, da Croácia à Eslovénia e depois Itália. A Cruz Vermelha Italiana percorre os trilhos alpinos desde 2017. Na altura, os migrantes vinham quase todos de África. Agora vêm sobretudo do Médio Oriente e viajam em grupo. Desde há alguns meses, em 2020, o tipo de migrantes que passam nesta zona mudou. Há muitas famílias, muitas vezes com crianças que vêm pela rota dos Balcãs. As principais nacionalidades são afegã, iraniana e iraquiana. Acontecem muitos acidentes, avalanches. Outro grande perigo está relacionado com as temperaturas, com o frio. Se não se estiver devidamente equipado com luvas e a roupa térmica, passar uma noite com menos 15 ou menos 20 graus pode ser mortal. A Cruz Vermelha tem no terreno apenas uma ação humanitária. Cerca de 5 mil migrantes foram interceptados em Claviere pela Cruz Vermelha desde 2017, 1.500 desde outubro, o que indica que esta rota, apesar do inverno, está a ser mais utilizada. Obrigada.